Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar uma dica sobre tingimento de madeira Eu fiz esse pé de mesa aqui na madeira Pinos, esse também era Só que esse daqui está com um tingimento na cor mel Vamos tentar aproximar o máximo possível Porque vai acompanhar, já tem o campo da mesa lá do cliente, a travessa Então vamos tentar fazer uma cor Então o tingidor base d'água Esse daqui é o castanho Outra na cor mola, se precisar misturar para dar uma tonalidade Aqui eu passei ele puro Só que ele ficou bem mais escuro Agora vamos fazer ele misturar com a água, diluído na água Fazendo testes A hora que passar o verniz vai ficar mais ou menos assim Esse Pinos aqui tem essas fibras mais duras que vai absorver menos As fibras mais moles vai absorver mais Vai dar um contraste e vai ficar até bonito Vai ficar 100% igual Mas vai ficar bem próximo Vou fazer uma boneca de estopa mesmo Que eu ia passar por antes Vou bem próximo a cor Eu vou passar no sentido longitudinal da fibra da madeira Sem interrupção para não ficar marca de parada Eu usei o corante à base de água, água corte, o mogno e o castanho Fui misturando as cores com a água potável E agora a aplicação pode ser feita com pedacinho de pano Ou uma boneca de algodão Ou na pistola Mas no pano, na boneca ou na estopa fica mais acabadinho Mas no pano, na museu Mas no pano longa A vez do incêndio da inf seconds A gente anda ahizou E agora olha só Eu vou passar a língua Para dar uma barra Olhar Amém. Amém. Como vocês viram, passamos o corante, esperamos secar, passamos uma demôndia seladora, lixamos, passamos uma segunda, lixamos e agora por fim passamos uma demôndia de verniz nitrocerumosa brilhante. Está pronta, quase seco. Para quem gostou dessa dica, não se esqueça de dar um joinha, de se inscrever no canal, quem não é inscrito, compartilhar com seus amigos. Obrigado, um abraço.